Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda, aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra você 5 negócios muito lucrativos de baixo custo, mas antes eu quero deixar um recadinho pra você. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Bom, então deixado aqui o recadinho, eu vou falar pra você o primeiro negócio com baixo custo que você pode começar. A primeira coisa seria você trabalhar com infoprodutos. O que seria o infoproduto? O infoproduto é você trabalhar com produtos digitais, ou seja, não palpáveis, e assim você hospedar ele em plataformas como Hotmart, Monetize ou Eduz. Essas plataformas são responsáveis a entregar o seu produto pro seu cliente. Ele é o intermediador no qual a pessoa ou o cliente vai fazer o pagamento nessa plataforma e você vai entregar o produto no qual você tem hospedado nessa plataforma, sendo Hotmart, Monetize ou Eduz. A grande vantagem de estar trabalhando dessa forma é que se você vender mil produtos hoje, provavelmente se o seu site não sair fora do ar, você pode estar entregando esses mil produtos até no máximo amanhã. e assim a pessoa vai receber com login e senha e assim vai acessar o seu produto através dessas plataformas, sendo Hotmart, Monetize ou Eduz. Essas são as principais plataformas. Então você pode estar criando um infoproduto pra que você possa entregar pra essa pessoa sendo o conhecimento que você tem. Se você é um professor, se você é coach ou qualquer outro tipo de conhecimento. Até mesmo se for um hobby. Por exemplo, se você gosta de viajar muito, você pode criar um roteiro, quais são os principais restaurantes que você gosta de ir lá. Vamos dar um exemplo aqui. Você viaja muito pra Portugal. Você gosta muito de ir lá. Você pode criar um roteiro pra pessoa e tá vendendo esse roteiro pra ela. Digamos, vamos dizer, 40 reais. Ela pode pagar pra você através dessa plataforma e assim você receber através disso. Você pode transformar tanto a sua profissão ou até mesmo o seu hobby como infoproduto. E assim você ganhar dinheiro com isso. A segunda forma de você estar trabalhando com um negócio de baixo custo é você trabalhar como afiliado. Quer dizer que você pega um produto de terceiro e promove ele. E assim você acaba ganhando comissões com isso. É muito vantajoso essa parte de estar trabalhando como afiliado porque você não precisa ficar criando produtos e assim revender. A desvantagem é que você depende do produtor. Ou seja, se o produtor tem uma comissão de 50%, ele acaba baixando pra 40%, pra 25% pra você, você vai acabar ganhando muito menos do que você estava programando, digamos assim, se você tem uma estratégia criada em cima desse produto de terceiro. Fora essa desvantagem, existem diversas pessoas trabalhando como afiliado. Eu trabalho como afiliado, eu sou produtor também, mas eu sou também afiliado. E eu vendo muito como afiliado. Muitas pessoas vendem como afiliado também. E também tem como você construir um negócio em cima disso. Só que detalhando essa observação que eu falei pra você, que você depende do produtor. Então também é interessante depois você transformar a sua experiência como afiliado, como produtor também. A terceira forma de você trabalhar online com baixo custo é você trabalhar como copywriter. Ou seja, você vai escrever textos persuasivos que vai convencer as pessoas a comprarem. Você pode trabalhar como se fosse um freelance ou até mesmo com um negócio principal seu também. Você pode oferecer os seus serviços pra empresas, pra pessoas autônomas que trabalham como médico, advogados ou outras pessoas. Porque você vai ajudar elas a convencer a comprar. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não sou vendedor pra poder trabalhar com um copywriter, pra poder contratar um copywriter. Na verdade, todo mundo é vendedor. Eu vou falar aqui um exemplo de um advogado ou de um médico. Ele vai ter que vender a sua prestação de serviço. Então, como ele vai vender a prestação de serviço dele sem ele souber escrever, sem ele souber repassar através do seu site, através do seu blog ou alguma coisa do tipo, que ele possa convencer a pessoa a contratar ela. Então, independente se é uma empresa, se é um autônomo, um profissional liberal, a pessoa vai ter que saber escrever e vender o seu produto, a sua prestação de serviço. Vamos levar em consideração também em produtos. Aquele e-commerce que não sabe como divulgar o seu produto pra pessoas encontrarem o seu produto online, porque também o copywriter, o IT, ele vai ter que saber também que vai ter que convencer a pessoa e também saber com que essa pessoa procure, ache ela online. Então, esse copywriter também tem que saber as estratégias de SEO. A prestação de serviço do copywriter vai ser cada dia mais solicitado, porque as empresas, cada dia mais, elas entram online e elas precisam desse profissional pra que escrevam textos persuasivos e convença a pessoa a contratar ou comprar o produto dela. A quarta forma de você estar ganhando dinheiro online com baixo custo é você criar uma área de membros. Você criando uma área de membros, vou dar um exemplo aqui, um grupo no Facebook e você cobrar uns 40 reais mais ou menos pra pessoa apenas ter acesso a esse grupo. Você cobra um valor único ou você pode abaixar esse valor, dizemos 15 reais, pra você poder colocar essa pessoa dentro do grupo e ela ter uma mensalidade pra você. É claro que vai dar um certo trabalho se você criar um grupo no Facebook e assim você fazer uma mensalidade. Só que também existem outras formas de você criar uma área de membros de uma forma automatizada. E assim você cobra mensalmente uma taxa da pessoa pra ela ter acesso a essa área de membros. Você pode repassar se você é um profissional, se você pode estar dando aulas de matemática, você pode estar repassando dicas de emagrecimento, finanças, negócios online. Tem diversas coisas que você pode estar repassando pra essas pessoas que vão ter acesso à área de membros. Então se você tem uma especialidade, alguma experiência que você queira repassar pra algumas pessoas, pra um nicho, você pode estar cobrando essa mensalidade dentro dessa área de membros pra essas pessoas. Ou apenas também uma taxa única pra ela ter acesso. O legal de você estar criando uma área de membros é que as próprias pessoas que estão lá dentro, elas se interagem e ajudam umas outras pra poder crescer sendo financeiramente ou emagrecendo, ou até mesmo colocando um hobby em prática. A quinta forma de você estar trabalhando online e ter também baixo custo é você trabalhar como freelance. Eu vou falar aqui um exemplo aqui que eu estou gravando um vídeo pra você. Algumas pessoas trabalham como freelance em edições de vídeo. Se você achar lá, por exemplo, no Workana, no Freelance, você vai achar muitas pessoas que fazem edições de vídeo. Então eu posso estar repassando esse meu vídeo pra essa pessoa estar editando esse vídeo pra mim. Atualmente, eu mesmo edito meus vídeos. Porém, futuramente, quando eu tiver muito trabalho e eu não tiver mais tempo pra poder ficar editando, eu com certeza irei contratar esse tipo de gente pra editar os meus vídeos, dentro da plataforma sendo a Workana, por exemplo. Existem fotógrafos que não têm tempo pra editar suas fotos. Então ela acaba terceirizando esse tipo de serviço, que acaba dando mais tempo pra ela estar fotografando muito mais e se preocupando muito menos com as edições. Então você pode oferecer o seu serviço como editor de fotos para fotógrafos. Essas aqui foram cinco dicas de como você trabalhar online com baixo custo. E você podendo também trabalhar imediatamente. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, porque o YouTube entende que se você der um like nesse vídeo, quer dizer que você gosta desse tipo de conteúdo. Então ele vai mostrar mais vídeos como este do meu canal. E se você não é inscrito no meu canal, e se você gosta de assuntos referentes a negócios online, empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados, já se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou no botãozinho vermelho aqui embaixo. Assim você vai estar acompanhando cada vídeo que eu estarei postando aqui no meu canal. Lembrando também, tica o sininho cinza aqui embaixo para você receber 100% dele, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Meitsudo, fico com Deus, tchau, tchau!